Música 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 A roubada sem falta, relou bola, agora sim quero ver, hein, Turo da Silva, lá vem Os pirata sensacional, Turo da Silva, de costas pra tabela Eu sabia que vinha dele, hein A gente vem pra dar o topo, se ele não faz essa jogada de virar de costa Tomava o topo, fecha? Ah, talvez É porque o Bennett estava certinho, é isso mesmo, hein Música Música Mas é o Iago, e o Iago é perigoso, é traiçoeiro, é letal, Gui Santos pra vitória Ainda temos décimos, os jovens, como são os jovens, eles são apoitos, né, são ansiosos O Gui Santos no complemento, a bola do Iago, não caiu, mas o Gui Santos estava lá na tocaia, estava na butuca Música 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 O que faltava pontuar, não falta mais, né, os cinco titulares já pontuaram, olha a roubada Contra-ataque vem Tico, Tico, foi na cobertura, rebodanque espetacular do Michael Douglas Tô quase pra te dizer que o Tico fez isso de propósito, tá, então, pra dar uma moral pro Tico eu vou falar, tá, que ele fez de propósito Música Eu ia tentar mais um contra um próximo a sexta, isso que o Dario Tucker fez agora, acho que faltou um pouco pro Flamengo Que jogada, hein Nossa Que jogada Gabriel Chamou o Olivinha pra dançar de novo, o Gabriel não tá tendo o mínimo respeito com o Olivinha, hein Mais um vacilo do Robinson, de novo ele escorregou, né, uma escorrega, olha o Toco Olha o Toco, sensacional e a enterrada do Dard Tucker Lá atrás Dard Tucker, aqui na frente Dard Tucker Olha que tocaço, tocaço e no contra-ataque Foi o Rafa, né, foi o Rafa Mineiro quem deu o toco E o Dard Tucker, do outro lado, que enterradaço Música Pedindo pra ele distribuir mais o jogo, né, passar mais a bola E aí soltou aqueles, aquelas palavras feias em inglês, provavelmente, vem Anderson Uh! Uau! 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 Uau, receba Uau, tá morrendo de fome, de enterrada Nossa senhora, Anderson Invadiu o garrafão Ficou difícil ali pra ele, muita gente do Franca na frente Nossa senhora Meu Deus O que que é isso, gente? Reina! Altitude de Boing É 7 a 4 nas bolas, nas bolas de 3 pro Minas, 7 a 4 Gui Deodato que finta, mortal Uma finta demolidora e um arremesso mortal, Batman Gui Deodato Obrigado, com essa bela Jamal, ele quer ver, passa Betinho, ainda Jamal, encontrou Betinho no corte, Betinho Gol! Bola dentro! O cara do jogo do Rio Claro! Você passou, o Betinho cortou e bandejou mais uma, dois pontos E aí vem o Gabi, de novo Vão para as picadas, pela bola Pro mãozinha! Os piratas Que assistência incrível do Gabi Campos Com direito a caneta e tudo, meu Meteu uma caneta ali, que beleza de jogar Tchauê, apertou a marcação do Fá Nossa, meu Deus do céu Meu Deus do céu, que bom é isso Apertado pelo relógio Olha o que o André Góes fez Excepcional Onde está jogando o São Paulo Bom trabalho defensivo agora do Elinho Tirando a bola das mãos do Bright Caboclo No contra-ataque, ele rouba a bola O Elinho parte de um lado para outro Nossa, que finta, que passe para o Bruno Caboclo Que vem para a enterrada Falou que jogou também contra o Vlamy Aí o Caboclo para o ataque Caboclasso Caboclasso Sem piedade Muito bem, o terceiro período Teve puxão de orelha do Léo Costa No intervalo Bate bola o Arthur Bernard Quase escapuliu Ele tenta um chute milagroso Meu Deus do céu Arthur Bernard faz milagre Ah não Que demais Vamos embora Gustavinho O basquete é maravilhoso Dauro abriu 10 Cai para oito Agora tem boa vantagem um dragão no finalzinho do terceiro período Bright Larry Alex bateu para dentro Alex Bravo Olha a cravada que o cara dá Ele só descansou 40 segundos no jogo hoje Ele tem 42 anos Bola de 3 do Pedro Nossa Olha o que ele fez Mãozinha sensacional Em uma das rebodanques mais lindas da história do NBB Se liga no que ele fez Bola de 3 do Pedro Olha o mãozinha Nossa de costas Uma rebodanque espetacular desse garoto Que é um espetáculo Revolução Jorginho contra o Cauê Lucas Mariano se desroca E vai para a enterrada brutal Montanha devastadora Repõe a bola Jonathan chama para dançar Vai lá dentro Jonathan Toco nele E aí a bola de longe Meu Deus do céu Gabi Campos Que coisa linda o Gabi No estouro do relógio do outro lado da quadra Vai terminar o terceiro período Marteiras Impressionante O sniper mexicano Para ele não tem distância Para ele não tem limites Quarenta a vinte e nove Aí o Jonathan de longe Oooooooool Oooooool Foi de muito longe De garrafão a garrafão Tá louco E a bola caiu Sensacional Mais uma aposta Mais uma aposta de processos de Franca Vira o jogo lá na esquina Tem Franca de novo Vem escalar Não Ospinola Nossa Que ignorância foi essa Márcio Que isso Márcio O jogo tem que continuar Se quebrar o ar não tem jogo Se quebrar o ar não tem jogo mais Que isso Uma das enterradas mais fortes da história do NBB O Márcio chega posterizando todo mundo O Márcio chega O Márcio chega O Márcio chega O Márcio chega O Márcio chega